Abertura 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. 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 Veja. Ponto ali. zos melhor. Agora que apenas trabalha! Vamos. Mora Luiz, bem tentado. Bom Luiz, bora meu! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? 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 O que é isso? O que é? 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 O que é?